Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal LS Instalações Elétricas. Se você ainda não é inscrito no canal, vai abaixo do vídeo, ativa o sininho de notificações aí e dê seu like, apoia bastante o nosso canal para que a gente possa estar divulgando aí conteúdo didático para vocês e aumentando aí os seus conhecimentos e o seu know-how. Então pessoal, no vídeo de hoje vamos falar a respeito de um assunto muito pouco comentado e às vezes pouco colocado em prática da maneira correta. Então pessoal, o tema do vídeo de hoje é aterramento TNS. O que significa aterramento TNS, pessoal? É o aterramento terra ou neutro separado. Vou mostrar para vocês que isso aqui não foi inventado, não é uma receita de bolo, é algo que é regido por uma norma. É a norma regulamentadora NBR 5410. Como vocês podem observar aí na imagem, a gente tem um esboço aqui, da própria norma, eu tirei essa ilustração, essa imagem. E como vocês podem observar, significa o aterramento TNS, terra ou neutro separado. Vocês podem observar aí no cursor, a gente já tem um sistema trifásico, onde a gente tem o neutro aqui, vocês podem observar, e o PE que é o aterramento. Ou seja, os dois estão interligados aqui. Porém, cada um sai daqui para fazer a sua função. Um para ser o neutro e o outro para ser o aterramento do circuito. Beleza, pessoal? Então, voltando lá ao nosso circuito, aqui que a gente fez um esboço aqui no software CAD SIM, que é uma ferramenta muito boa aí para você aprender. Tudo relacionado à elétrica, comando, você pode desenvolver circuitos residenciais, prendiais, enfim. Mas vamos lá, pessoal. Essa instalação aqui é a instalação que você, na maioria das vezes, é padrão. Se você pega ela de forma, é uma instalação nova, geralmente, né? Ou uma instalação no qual você vai fazer uma reforma. Então, geralmente, a gente segue esse padrãozinho de layout. Então, pessoal, a gente exemplificou aqui, como vocês podem observar no cursor, no canto direito, uma fase, um neutro, 127 volts, sendo F e N, fase neutro, que vem lá do padrão. Então, pessoal, a parte preta aqui, que a gente exemplificou como se fosse o condutor, ela está entrando no seu DR aqui, no nosso DR. Porque uma da particularidade de aterramento é que gera muita dúvida ou gera medo de utilizar em função de ficar desarmando. Então, pessoal, a gente vai mostrar e explicar para vocês o do porquê você fazer o aterramento dessa forma, em função da nossa norma, como se aplica na prática. Então, aqui, pessoal, como vocês podem observar, a gente exemplificou aqui como se fosse o aterramento externo da residência. Geralmente, a gente instala uma arte na parte externa. E aqui, pessoal, no canto direito, a gente tem um neutro aterrado lá do padrão, que vem do padrão, que é esse daqui. A gente vai até apagar ele aqui, para não causar dúvida aqui. Deixar só um só. Apagar aqui. Deixar a fase somente aqui. Então, aqui é a fase que vem do padrão e aqui é o neutro que vem lá do padrão aterrado. Então, pessoal, como que eu devo fazer a interligação para que fique da forma mais correta, a forma ideal? Porque do jeito que o pessoal faz, pessoal, é uma forma funcional, mas não está na forma correta. Mas seguindo a nossa norma NBS 5410. Então, pessoal, a gente deveria fazer da seguinte forma. A gente tem que pegar e você tem que fazer uma derivação aqui, uma junção entre o terra da sua residência e o terra que está sendo aterrado lá no padrão. Por quê, pessoal? Porque a gente tem duas, vai ter um diferencial de potencial. Caso a gente tenha uma descarga atmosférica ou um problema aqui de funcionamento do nosso equipamento. Por exemplo, se eu tiver um problema de funcionamento aqui de algum componente, de algum equipamento aqui na minha residência, ele vai adrenar para a terra. Porém, essa outra terra aqui não está interligada aqui. Então, querendo ou não, a gente vai ter um diferencial de potencial. Porque aqui eu vou ter um... Vou ter o circuito carregado, terra, e aqui eu vou ter um circuito negativo. Entendeu, pessoal? Então, é por isso que a norma, ela pede para a gente estar interligando o aterramento da residência com o aterramento que vem lá do padrão. Ou seja, de qualquer forma, se você fizer essa interligação lá no... Pegando um cabo e vindo lá do padrão, ou fazendo essa interligação aqui na caixa, no QDC, que a gente até colocou aqui, ó, no QDC quase a distribuição de circuito, 127 volts de fase neutra e terra, né? Você vai eliminar esse diferencial de potencial, tornando o circuito equipotencializado. Que é mais é de você interligar todas as terras. Ah, mas após eu interligar essas duas, os dois aterramentos da residência que eu fiz externa, junto com o aterramento que vem do neutro do padrão. Então, pessoal, após você juntar, fazer uma junção aqui dos dois, vou até aumentar aqui a espessura do condutor. Aqui, ó, fiz a junção aqui dos dois. Coloquei aqui e coloquei aqui. Como é que eu faço aqui agora, pessoal? Então, a gente pega e joga os condutores para cada barramento respectivo. Então, aqui, ó, o nosso aterramento do neutro. Vamos jogar aqui perto. Mas é como se você fizesse uma trouxinha, né? Mais comumente conhecida aí, não é um termo muito técnico. Você faz um trouxinha com split bolt aí, ou com um conector KS, seja lá qual for o tipo de conexão, desde que seja feito da maneira correta, e segura, isolada, etc e tal. Então, aqui, o neutro você interliga aqui. E o terra, você pega um outro cabo aqui e interliga aqui, ó. Dessa forma, o seu DR não vai desarmar. Deixa eu só colocar a cor do cabo aqui, verde. Porque o aterramento, por norma, também é verde. Opa! Pô, pessoal, acabou ficando verde aqui a cor do quadro aqui. Deixa eu só mudar aqui. Que é preto. Previstas acontecem, é normal. Então, o verde, que a gente quer que fique o verde, é esse azulzinho aqui. Mas, enfim. Aí, aqui, na hora que você for fazer a derivação, pessoal, sempre bom é você respeitar as cores, que é regida pela norma também. Você, por mais que você vá fazer uma junção dos dois cabos aqui, um verde e um azul, que são as cores que geralmente é padrão e regulamentado pela norma aí, você pega e pega um pedaço de cabo verde, interliga no barramento terra, e no barramento de neutro, você pega um cabo azul, aí faz essa junção toda aí, e interliga no barramento neutro. Beleza? Então, pessoal, interligou no barramento neutro, você vai pegar o neutro aqui e jogar lá no seu DR. Ou seja, eu estou pegando o neutro aqui antes da conexão. Entendeu? Por esse motivo, ele não vai ficar desarmando. Aí, o que aconteceu, pessoal? Eu não tenho um diferencial de potencial e entre um TR e outro, se caso houver uma descarga atmosfera, atmosférica aí no meu padrão, ou se caso eu tiver alguma deficiência de algum equipamento aí, tiver ocasionando choques indiretos aí, ele drena para a terra, então eu tenho um circuito funcional em função do TR potencializado. Beleza, pessoal? Eu sei que é uma palavra aí bastante, é um pouco diferente, né, de que você está acostumado a ouvir, mas é um termo técnico e que a gente tem que tentar colocar em prática. Então, pessoal, a gente falou um pouco aí a respeito da instalação predial, como é que a gente tem que fazer o aterramento TNS da forma mais correta e não da forma funcional, conforme a nossa norma NBS 5410. Então, pessoal, passando para a parte de comandos aqui, é a mesma coisa, pessoal, embora seja diferente. Igual aqui a gente exemplificou, a gente tem um motor A e um motor B e um motor C. A gente tem aqui um terra A, terra B e terra C. Aqui, pessoal, é o aterramento principal. Da forma que está aqui, não está correta. Por quê? Porque eu tenho um diferencial entre um motor e outro. Conforme eu vou colocar aqui, eu tenho um diferencial aqui, entre o motor A e B, entre o motor B e C, e vice-versa. Entendeu? Eu tenho dois diferencials de potencial, um com o outro aqui. Então, para mim, eliminar esse diferencial de potencial fazendo um circuito funcional equipotencializado, resumidamente, equipotencialização, que é o termo técnico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar esse cabo de aterramento aqui e interligar todos. Deixa eu só... Passei a linha no meu condutor principal, eu venho e aterro aqui, aterro aqui, aterro aqui. Vocês concordam comigo que agora está todos os motores no mesmo potencial? E não de forma separada, causando aí uma DDP entre eles? Deixa eu colocar a cor verde aqui, que lá no outro lado eu não consegui colocar. Então, pessoal, é assim que a gente tem que fazer para transformar a nossa instalação da maneira mais correta. Então, pessoal, você vai pegar a instalação que não vai estar dessa forma. é funcional, mas não está de acordo com a nossa norma regulamentadora. Então, se você for reformar ou fazer uma instalação do zero, é bom você se atentar a isso. Ou se você for fazer um reparo na casa do cliente, explicar para ele o porquê que você vai ter que acertar aqui e dali. E se o cliente está disposto a fazer esse tipo de trabalho. Beleza, pessoal? Eu espero que tenha abordado o conteúdo de forma bem dinâmica aí. E creio eu que vocês devem entender como é que se aplica o sistema de aterramento TNS de forma mais correta e não funcional. E se você tiver algum tipo de dúvida, pessoal, deixe aí nos comentários que a gente pode estar sanando a sua dúvida que ainda restar. Beleza, pessoal? Um forte abraço!